Simplesmente tier list zzz E geralmente a gente nem recomenda muito tier list né No Genshin quando a gente fez foi com pretexto de Ah mano, vamos fazer uma separada pra cada função e tal Aqui vai ser junto Aí pelo tipo do personagem, você sabe já né Também como é que a gente acha ele pela função Mas é porque geralmente a galera chega na live aqui Ou nos vídeos também mano Perguntando comparativos Ah eu tenho esse boneco e esse Qual dos dois você acha e tal E é muito a mesma pergunta Então vou botar no vídeo aqui Que esse vídeo resolve A gente manda a galera pra cá Eles já sabem basicamente o que eu acho De cada personagenzinho tá É o que a gente vai botar aqui E depois quero saber de vocês também mano O que vai ser crime aqui O que merece ser preso O que vocês concordam tá bom Então minha opinião Mas vai dar ali mano Basicamente aqui os bonecos rank S Vão ser constelação 0 Lá né, lá é ressonância né Lá é cinema, cinema 0 né E os 4 estrelas Os A né, raridade A Meio que eles tem o A constelação ali né A quantidade de cópias Minimamente necessário Pra eles serem usados Tá bom Pior que eu nem lembro agora Alguém ali Que necessita específico ali De umas paradinhas né Ah mas sempre tem Sempre tem mano Enfim Bora lá então mano Partiu Vamos começar com ela mano A Embizinha tá Ela que é mano Simplesmente a quebradora Fit to play do jogo né Bonequinho pra tirar lá A fraqueza dos inimigos E deixar eles Estunados Tomando mais dano Tem ela Tem a colheira Tem o Likaon Uma galera braba Mas ela é gratuita Que a gente já tem na conta Não tendo os mais pesados Tem que usar ela mano E ela cumpre legal Mas é um rank A né Comparado com outros Por exemplo Você pegou um outro Melhorzinho Aí você dificilmente Vai usar ela mano Talvez num segundo time né Vamos botar ela aqui né Já em algum lugar mano Eu tô tentando ir Por ordem alfabética tá Emb Emb Antom Bem Entendeu Então Embizinha mano De tudo isso aí Que a gente falou Vou botar no Bzinho aqui tá Porque ela é necessário E cumpre bem Quando tá ali Os outros que vão ser melhor É porque tem raridade Melhor mesmo né Já o Antom mano A gente falou da quebra Fit to play Esse aí é o DPS Fit to play Na real a gente ganha Uma corin né Ele eu não sei nem Se a gente ganha grátis Mas pra mim É porque ele é o melhor Melhor DPSzinho Dos humilde No caso dos Quatro estrelas Ou dos rank A né Quando eu falo Quatro estrelas Rank A é a mesma coisa Vocês se embolam também Com tanto jogo diferente Que usam Termos diferentes mano Mas no final Acho que dá pra entender né E dos rank A mano Pra mim ele é o melhor DPSzinho É quem eu tava usando Principalmente Porque eu tava com Um timezinho de Belo Bog ali né Peguei a coleta Aí eu escolhi Jogar com eles Juntos também E a parada dele mano É que você te encheu A skill X né Tá com a skill X Roxinha ali ativada Aí é maneiro Ele vai ser um Furador infinito Que vai causar Um dano maneiro Suave Mas quando ele não Tá com essa skill ativada Aí não presta Ele fica causando Um dano físico ali Bem feinho né mano E aí é 300 boneco Bate muito mais que ele Mas com a skillzinha ativada Aí você ativa o modo É furadeira de choque Aí fica maneirinho tá É mas Talvez se você buildar Um time Pra fazer com que ele Tenha ali né A skill X dele Toda hora Acabou Já tem de novo Aí dá pra fazer Um negócio maneiro né Mas entendeu É muito esforço ali Pra isso também Só que aí comparando Com os top danoso Dos rank A Pra mim ele é brabo demais Jogava com ele E não deixava Nada É fora não Ih a livezinha caiu mano Ele quando não tava com a skill ativa Eu jogava com o resto do time né Quebrava a galera Quando chegava nele Tinha uma skillzinha assim Tipo quase sempre mano Então tinha jogo Com ele tem jogo mano Dito isso então Mané Daí Cadê o Anton Antonzinho tá aqui ó Já tá com ele aqui no B E deixo Porque ele é o top Dos A né Mas realmente Tem outros melhores ali Que vão ser S né Mané Aí sim né Merece um pouco mais ali A separação Vou deixar ele aqui mesmo Aqui mesmo Tá no B Tá bonito rapaziada Partiu Próximo Benzão agora mano O Ursão Sensação da parada O Ben rapaziada Ele é o único boneco Da categoria de defesa ali Por enquanto Quero ver o que eles vão fazer Depois com essa categoria aí Que por enquanto Tá meio Só meio isolado Ali no jogo Né Mas ele tem umas paradas Que só ele faz Talvez por causa disso também né Ele tem um esquema de counter Bem maneiro né Pra poder devolver um dano ali Anular um dano Que você tomaria também né E jogando com ele certinho Ele consegue dar um escudo extra Pro time né Pra realmente né A galera ficar mais tanque E também dá mais taxa crítica mano Tá com dificuldade De fechar uma taxinha Pode botar ele no time Ele até ajuda nisso mano tá E teoricamente serve pra geral né Mas como eu tava usando ele por exemplo Era pra fechar um time de Belo Bog Tava precisando juntar a galera E como eu tava usando a coleda né Já que com a coleda ele tem animações diferentes Na ult e até no golpezinho ali normal Isso até melhora ela Aí eu tava usando pra fechar o combo Mas se eu não tivesse ela por exemplo né Jogando inclusive Aí eu não sei se usaria né Essa aqui é a parada braba por ele mano Mas talvez falta Uma utilidade específica pra essa classe dele por enquanto Daqui a pouco deve sair ou mais Ou alguém que precisa de alguém de defesa junto né Talvez algum boneco brabíssimo de Belo Bog Por enquanto que tem a coleda ali jogando junto né Que é a maneirinha também Mas tá aqui o benzão E ficaria aqui por exemplo Que ele faz um negócio maneiro Mas muita coisa entra no lugar dele nos times Entendeu? Nem no do Belo Bog em si Usaria ele né Se tiver acesso a geral tá ligado Falta uma utilidade maior pra ele mano Mas é maneirão Eu usava me amarrava Tem um outro ponto negativo dele ser lento Aí eu trocava o boneco sempre Que era pra se movimentar com ele né Dá pra mandar um golpezinho também Que ele vai ser arremessado pra frente Pra lidar com isso um pouco melhor Mas tem um gameplayzinho que a galera curte mano E eu curti jogar com ele Fazer os combos com a colida também Mas vou botar aqui né Abaixo dessa galera Pela falta de utilidade no momento né Pô tadinho do nosso ursão mano E chegou ele mano O favorito da galera De muita gente né Ele é muito maneiro Ele é a cara do jogo aí basicamente né Ele é o Parece que é o personagem que mais tem Fluidez nas animações mano O nosso Deadpool Do Devil May Cry mano É uma mistura de um monte de coisa ele né mano Enfim Ele é estilo osaço ali né Na hora de você jogar com ele E até nas aparições também E mano Ele bate meio que a distância ali né Dando um tiro Mas lembrando que o tiro nesse jogo Quanto mais longe Começa a dar menos dano tá Então Tem uma distância média ali Porque você tem que estar meio próximo Dos bichos se aproximando O ruim disso é que Tando próximo Os bichos vão querer te bater E isso vai Fazer você É Como dizemos mano Sem ter rompido Aí seu combo ali Fica meio chato Mas Dá pra você esquivar das coisas obviamente né Mas dá pra ser interrompido fácil com ele Quebrando uns combinhos assim mano E Ele tem um daninho legal em área até mano Que os bichos tão cercando ele Você consegue dar aquela Rajada de bala ali pro redor e tal Até na ult também né Então em área é um pouquinho melhor Não é tão bom Tem muita gente melhor E Contra chefe Como ele é um pouco feito pra jogar em área Contra inimigo alvo único né Dá uma penada maior ainda mano Então é legal Mas É um bonequinho grátis inicial né mano Ele eu acho mais estiloso E satisfatório de jogar do que né De valer a pena E dar uma recomendada Então mano Eu vou botar ele Inclusive por ele ser DPS Que Se ele ajudasse o time também De alguma forma né Botasse ele no time Pra ser uma pecinha extra Eu Simplesmente mano Vejo ele como Menos utilidade do que o urso benzão tá Pô Ele é o mais maneiro né O mais carismático do bagulho mano Mas pô Carisma Não dá dano né Podia Podia mano Tá Vou deixar ele no D aqui rapaziada Saudade de jogar com ele mano É separado Você joga com ele Mas depois você vai pegando a galera E você tá mais nervoso do que o bilizão né É DPS mano Então já não tem muito valor assim né Comparado com o suporte A galera Daí dentro dos DPS Ele é o que Entendeu Menos dá uma representada Lembrando sempre que é minha opinião né Então a gente joga ali pra baixo Lá tá Que apertinho no coração mano Mas todo boneco é maneiro né Vamos sentir Vamos sentir Corinzinho agora mano Essa é a maneira É uma outra DPS também né É 4 estrelas aí Rank A Cara tem um negócio de você Ficar ali serrando os bichos Com uma fatiadora de pizza gigante Que é legal É muito bacana mano Mas a Corin Ela é a maneira da serra de pizza E é um dano físico de contato né Que você realmente encosta nos bichos E fica lá mano Serrando o bagulho E eu acho maneiro ela mano Enfim Pra um Rank A Ela é um DPSzinho da hora Eu acabo preferindo no Anton né Mas é maneirinho ela mano Só que acaba Igual eu falei do Anton Tem outros mais brabos No Rank A E aí no Rank S Aí nem se compara né Mas Ninguém prefira ela ou o Anton talvez né Por não precisar guardar ali Uma skill pra jogar Mole é muito maluca mano E a ult dela é É legal É legal também né Ela meio que não quer fazer Mas tá fazendo E tá cortando os outros E meu Deus do céu Enfim Elazinha então Cadê a Corinzinha Tá aqui né Tacou ali Teria isso Aqui estaria junto com o Anton E talvez entre mais coisas aqui né Vou botar no C rapaziada Tá Prefiro o Anton Pra mim é um pouquinho acima dela E depois vai ter outros também Então ela daqui Mas é maneiro É legal pô Jogaria Jogaria né Mais vezes com ela Eu joguei bastante no Beta né Era minha DPSzinha Aí nessa conta Eu já usei mais o Anton E aí eu preferi também né Matizou ela aqui bastante também Nos modos que tinham que usar ela né mano Maneira Legal Deve ter um main corin por aí né Que não fica triste não mano Comenta lá Comenta lá pra ela ser mais valorizada Agora é ela mano Ela hein Pela ordem alfabética já veio né mano Podia deixar pro final Mas vamos falar agora já mano Nossa tubaroa DPS de gelo Carabíssima Ela pô A maior danuda do jogo aí Não tem nem conversa mano Enfim Ela é tudo isso Mas você tem que só saber jogar Tem um guia no canal Que dá uma ensinada legal né E tem gente que não Tava jogando com ela na moralzinho E com isso Tava até achando ela meio ruim Mas no canal a gente mostrou Como é que joga A galera É aqui o esquema dela mano É gerar as marquinhas de gelo dela né Que você vai juntar as marquinhas E depois consumir elas Pra bater fortão mano Com o dano de gelo E com né O dano bem aumentado Aí acabou as marquinhas Você tem que juntar de novo Ou vai jogando com essa do time também né Depois volta nela E mano Com isso É melhor DPS Braba que tem De gelo é melhor Mas é melhor DPS geral do game Também pra mim mano Ainda mais no DPS clássica né Juntou no bicho E bateu pra caramba E deu muito dano Tá ligado Depois a gente fala né De outros tipos Mas ela Não tem como mano Ela está aqui né E toma Nosso primeiro S da noite aí tá No final vai tentar Botar aqui em ordem Em cada Da esquerda pra direita Vamos ver Vamos ver Nem pensei nisso Mas né Vamos ver se a gente bota Dá uma arrumada na casa na hora Então é isso Partiu o próximo A Grace mano Pô a Grace é Pô simples né mano Jogou com ela Ela é uma estouradora De elemento ali braba né Que mexe com a anomalia Com isso Ela consegue tacar As granadinhas nela De energia Então tem um dano em área maneiro Não precisa esperar skill Ou coisa do tipo Pra bater Ela já tá basicamente Sempre batendo né mano E pode até misturar Com outro tipo de elemento Ali reagindo no bonequinho No oponente Pra fazer a desordem Também né E é da hora mano É da hora Do que ela faz né É um bonecão Rank S Mas é meio que Fácil de pegar Eles não dão tanta moral né Então já vou direto Pra ela aqui mano E na minha mente Ela ficava aqui mano Porque depois vai ter Uns outros bonecos De dano ali Que é mais louco Mas eu queria fazer Até um tutorial no canal Só pro tipo de gameplay dela Que não é Feijãozinho com arroz não Tem uns negócios ali envolvidos Que faz ficar da hora mano Faz ficar bacana É Vamos ver Vamos ver isso aí Agora Amiga do urso bem mano Melhor amiga né A coleda Quebradora braba aí também Do game né Só não é tão deusa Porque existe o tal De Lika 1 né Aí ela acaba Entendeu O cachorrão Dá uma roubada No destaque Dessa função que ela tem Mas se o time precisa De alguém quebrador De fogo Ou de bela oboga É ela né Não tem como né mano Enfim A coleda é a maneira demais Quebradora que já é top Tem umas animações Da hora com o bem também Que ele melhora ali O combo dela básico Melhor ela não Tem uma artezinha extra E a ultimate também Fica maneira mano E isso até dá uma ajudada Legal mano Que dá uma melhorada Ali também No gameplay em si Não é só visual não A parada não mano Enfim Eu só não gosto Quando ela No combo ali básico Ela pula E quando ela pula Eu não posso esquivar Com ela E dá um nervoso Mas né Ela pula Mas quando ela tá pulando É isso aí que eu não gosto muito Mas jogo com ela Até hoje Até nesse momento Vou farmar aqui daqui a pouquinho E vou estar jogando também Então ela bruta Mas quando ela pula Não tem como né Enfim mano Toma um A aí Um pra cada linha Que já temos Tá ficando bonitinho E é basicamente isso Tá em cima É um A Tem gente aí Que infelizmente Tira um pouco Do brilho dela A Lucy rapaziada Pô queria demais Ter ela na minha conta Mano Ela é a soldada Enfim A Lucinha mano Ela bate Ela é da hora Porque ela bate até Fora de campo Que dá pra você Iniciar a animação Dela e trocar E vai rolar Essa paradinha Que ela tem que fazer Ela aumenta o ataque Já do time Principalmente se for Um time de fogo Aí que ela dá Uma melhorada mais ainda Mas meio que vai Em qualquer time Mas os de fogo Aí tem mais Acho que a galera Vai começar A ter um Querer ter ela na conta E dar um destaque maior Daqui a pouquinho Quem usa já sabe Ela é god demais Ela basicamente serve Em qualquer time Mas é no de fogo Que ela dá a brilhada Soldado Colhida Aí bota ela junto Já nesse time Nossa Era o dos sonhos Queria Seletor Seletor vai me ajudar Depois a gente Manda lá uma soldado Também Rapaz Tá Estou sonhando aqui Lucinha Mano A gente já tinha Um S Toma mais um Então Mano Ela é brava demais Vocês tem que ver O que essa menina É capaz Não tem na conta Aqui Mas sempre estava Jogando lá também Até na de teste Também Lúcia é brava E não tem conversa Brava é monstro Bennett de capacete Hora dele agora Aí Não é porque a gente Ele é um símbolo Do nosso canal De alguma forma Aqui que a gente vai Dar muita moral Para ele Porque ele é Um dos mais bravos Do jogo mesmo Tanto no visual No gameplay É o Likaon Inclusive o nome Do lobão brabo Likaon Que é um quebrador O master Quebrador do game Não tem como O bicho é bravo Até porque Ele consegue também Melhorar o dano de gelo Do time É por isso que ele é bom Em time de gelo Também Mas serve em qualquer outro Porque ele é monstro Ele também consegue Aumentar o dano Que os bichos Que estão estonados Ali Estão quebrados Vão tomar Você consegue aumentar O dano que está tomando Ou seja Aumentou o dano Do time geral também E mano Ele é estiloso demais No visual No gameplay Tá maluco Então em qualquer time Também dá para botar ele Quer quebrar Ele quebra Mas no de gelo Aí é o full power Do danado Ah mano Não vai enrolar muito não Esse galera já até sabe Onde é que ele vai Tá maluco Tem como não Monstro Nekomata agora Falando ali dos bonequinhos Que dá para pegar Nos bannerzinhos Meio padrão E para mim Ela é a DPS Mais brava que tem ali É porque tem a soldado Também Mas é porque Ela é mais de boa jogar Soldado tem uns esqueminha também Enfim Nekomata A brava de DPS ali Principalmente do dano físico Se quer algum DPS Para dano físico E aí dos bonecos Meio que iniciais Que você pode ter na conta Ela é um dos melhores ali O melhor danozinho inicial também Dá para se dizer Mas tem a soldado Que também é da hora Enfim E com uma piperzinha junto Também dá para fazer Um combo da hora Daqui a pouco a gente fala Da piper lá Mas Pô Nekomata monstro Rapaziada Vou pegar ela aqui Tacar ela para cá E está bonito No ar ali Você viu que ela já tem Aqui um DPS top agora A Elen está lá Ela está um pouco abaixo Mas está acima dos demais Da hora né Bonitinho Nicolinha agora O rosto do game Rapaziada A Nicole é um suporte Maneiro Que teoricamente Seria mais para ajudar O time de dano éter Mas serve em qualquer time também Ela tem uns esquemas Da hora de fazer Até porque ela tem Um controle de grupo maneiro Ela faz ali uma boa Sugada Com o buraco negro Que ela consegue chamar ali De vez em quando também Então ela também é um bom suporte É mais para éter Mas dá em qualquer time E com isso Ela também tem um esquema De ajudar a Nekomata No kick assist Talvez porque elas são Da mesma facção ali também Tem um esqueminha maneiro E ela consegue Eu falei que ajuda O time de dano éter Mas como ela diminui Defesa dos inimigos Então serve em qualquer time Só dura pouco Mas você jogando certinho Consegue volta e meia Fazer ela ativar essa parada E quando tiver para acabar Você já ativa de novo também Ela vai estar diminuindo defesa Então vai estar Controlando os inimigos E aumentando já O dano do time Quando se diminui A defesa do oponente E aí é da hora Como é que está É porque ela é um chefão Os inimigos menor É mais puxadão ainda Enfim Nicolina rapaziada Um B está bacana Um B está bacana Porque falta talvez Ter mais éter no jogo Já tem né Teve a polícia Chegou ali agora E ela é a segunda Bonequinha de éter E aí com ela é bacanão Cara já vou dar uma mexida Aqui já A firmeza A Nicola é A filho A Nicola é A demais B é o caramba Pronto mano É que eu tenho aqui O que eu pensei em botar Aqui no meu outro monitor Mas já estou mexendo aqui Ao vivo Que a pô a Nicola Está louco A Piper então Que ela chegou na batalha Ele agora E gira 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 Rora 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 É o pinhão da casa própria Está maluco Enfim mano A Piper É a nossa caminhoneira Giradora Ela vai girando E batendo Batendo e girando E com isso ela consegue Ajudar na mistura Do elemento dela No caso ali também Que aumenta muito rápido Enquanto ela está girando E fazendo outras coisinhas A barra de anomalia Dos inimigos Então é bom para fazer O dela Que é físico Mas se tiver um outro rolando Vai misturar o dela junto E vai ativar lá A mistura também Então é bom para ter A anomalia dela E misturar com outras E ativar rápido Mas não é só isso não Porque ela também Buffa o dano do time Então ela é da hora Nesse esquema físico No esquema De mexer com a anomalia E ainda buffa o dano do time Que teoricamente Se tiver um slotzinho precisando Dá para encaixar ela Que dá bom mano Maneirinho ela mano Só fico né Triste por ela não conseguir Dormir muito direito ali Enfim Piperzinha rapaziada Vou botar no B aqui Porque querendo ou não Ela é específica Para uma paradinha né Mas dá para usar Para outros também Eu por exemplo A Nicole Acho um pouco mais Versátilzinha Porque teoricamente Era para ela Até mais dá para mais É isso não Está bonito Está justo Hora da Rina Rapaziada Cara a Rina é maneiro tá Porque eu gosto dela Na movimentação Acho muito da hora A movimentação voadora dela A mãozinha também né Fantasma agora Que está maluco mano Cara ela é um que pode Bater numa distância legal Ativa as paradas facilmente tá Paradas essas Que tem ali a ult dela E o golpe de troca E até o golpe padrão dela De chamar os bonequinhos Para bater São coisas que tem Uma animação meio longa Então dá para trocar Continua ali o efeito rolando E você já está com outro boneco Isso aí é maneiro né E ela de modo global geral Já vai dar mais Perfuração de defesa Para o time todo mano Então entra em qualquer coisa Mas ela tem um esqueminha a mais Com o time eletro Aí ela né Dá uma ajudada a mais Então botando aqui Rapaziada E aqui deu até um Rina da Rina Rina Cara Por ela fazer essas paradas todas Eu botaria no S mano Mas não sei Acho que um A Está de bom tamanho tá É que ela é um Mano precisou aí Quer encaixar alguém Para melhorar o time ali né Se for elétrico Aí não tem nem dúvida Mas em qualquer time Já daria Tá ligado Talvez para fechar ali Pelo elemento Ou facção dela Vamos botar no A Vamos botar no A Vamos botar no A Deixar o S Para um negócio um pouco mais Entendeu Que não tem dúvida Não tem nem dúvida Soldado agora rapaziada Cara Maior demais o gameplay dela Danuda pra caramba Tem uns efeitos de fogo Que você vai ativando E se jogar certo Você vai estar sempre Com esse efeito de fogo Mesmo sem estar com a skill dela pronta Tá Aqui ela tem um esquema de Momento certo Para fazer os combos Tá No time certo né Ficar só apertando o botão Igual maluco E aí consegue ó É muito estiloso o gameplay dela E danudo Danudo E boneco de fogo né Sempre nos anime é da hora Nos ex 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 não é diferente não mano Enfim Estilosaça ali nos danos É Não tem treta de esperar Skill encher e tal Dá pra jogar com ela já né Padrão direto E apertar os botãozinhos No tempo certo Te dá uma recompensada legal mano Que da hora hein Esse time aí ficou bonito inclusive mano Daí então Soldadona está É uma DPS né mano Então também não vou né É essa moral toda Tá ligado A Ellen tá ali em cima Com o DPS Aí essa aqui tá aqui né Se ela tivesse tão braba Como uma de banner Aí o jogo não ia deixar também tá Vou botar no ar Bota a mania Sou o caco mano O design dela já é insano né É um dos mais maneirinhos Que tem no jogo inteiro mano É na ult também Nos golpes Ela é o estilo em pessoa Pô não tem como Ela buffa o próprio dano Rapaziada Só que jogando com ela certinho Fazendo os esquemas Esse buff que ela se buffa Ela passa pro próximo boneco Que tá chegando Então Dá pra fazer o esquema todo Ou só fazer aquela troca De assistência No meio da batalha Só dela aparecer ali Depois que você trocar Pro seu DPS Ele já vai chegar buffado também Enfim mano Ela é monstra Não depende de esperar a skill também Porque dá pra fazer ali já Na troca do combate né E Só dela aparecer ali na troca especial Já vale a pena Ela é absurda Pra time de gelo Porque né Ela aplica muito do elemento Então pra Não precisa ficar ali né Congelado Tomando dano de quebra Mas Meio que em qualquer time dá também Precisou de um suportezinho Dá bom Dito isso então mano Qual o local dessa menina Cara ela por exemplo Eu já boto Doideira né Eu não botei a Rina Mas botei ela Não é porque ela tá Num dos melhores times do jogo né Talvez lançando muito mais opções Eu daria uma decidinha nela mano Mas pô Ela dá pra deixar ali tranquilo tá Qualquer time dá pra jogar com ela mano E é simplesona Não tem treta Jogou Buffou Saiu E tava sei lá né Com gameplayzinho maneiro tá A skill dela é uma lapada meio lenta né Mas é o que eu falei Mas é nem ativar mano Ah vou deixar no S mano Sukaku é God Talvez porque é minha foto lá do Twitter né mano Tá Vou mudar a foto então Pra não ficar Feio papo Zuiuan A última personagem lançada no game mano É a segunda de Ether né E É a polícia das pistolas Rapaziada Nela mano É A parada é que dá pra lutar a distância Mas de novo Quem bate com pistolinha arma de fogo né Muito longe O dano é reduzido Então tem que tá numa distância decente ali né Enfim cara Ela é uma DPS muito danuda E Considero tão danuda quanto a Elen Só que até mais fácil de jogar Só que é um estilo de gameplay diferente Aí pode ser que a galera acabe preferindo a Elen Mas simplesmente Eu acho as duas danudaça E né Ela sendo até um pouco mais Suavinha de jogar Mas mais de boa Tá bom Ainda mais pela distânciazinha que dá pra manter também né É da hora é da hora mano Também é a minha opinião De novo né Porque eu acabei gostando também do gameplay dela E achei bacana Tem gente que não gosta não mano De não tá sacudindo uma espada Alguma coisa assim né Sei lá mano Tem de tudo Tem de tudo por aí mano Mas pô Esse estilo de golpe diferente dela Também é maneiro E se você não Se deixar levar Por não tá com uma espadinha Ou uma tesoura gigante né Uma tesoura lança na mão Ela é monstra também mano Então Toma aqui no S Rapaz Tem muito boneco nesse S aí hein Acho que eu sei como é que eu resolvo isso aqui mano SSSS Pronto Miyabi tá Agora sim né A gente deixou o negócio um pouco mais justo ali cara Miyabi não existe ainda mano Tem que dar pra você ver o potencial dela No nosso vídeo aí de Ultimate mais lindas do ZZZ Que na época da rapaz jogar com ela né No beta Daqui a pouco ela chega aqui Pois já que ela tava aqui Eu nem sabia que ela tava aqui né Mas a fotinha dela tá Então a gente cria isso só pra ela Mas brincadeirinha Brincadeirinha A dela pra baixo ali tá Brincadeirinha nada não mano E vocês rapaziada Eu espero sinceramente que isso ajude também né A quem Queria saber o que eu acho de algum boneco E olhando aqui batendo o olho já sabe Ah então né Esse sobre esse em relação a esse Bacanitos né Deixa eu só dar outra mexida aqui rapaziada Que eu acho que Dá pra Caramba essa aqui ficou no B né Pô no B é sacanagem Tá Essa aqui eu vou botar aqui pra cima E Na ordem aqui mano Botaria o Lika 1 pra cá É porque ajeitar isso aqui não precisa também né mano Aqui são as DPS Zinha Essa aqui eu botaria na frente até Porque ela tava monstra pra caramba Soldadinha Soldadinha na frente de todas Eu botaria na frente de todas aqui sim mano Por que não né Por que não E essa aqui subiu Mas deixa ela no finalzinho Já tá bacana né Aqui embaixo Tem a Emb Tem ele Tem ela Dá pra botar ela na frente DPS DPS é velho E aqui o resto tanto faz Tá Eu botei na ordem aqui também Da esquerda pra direita Que eu acho né Mas brabo menos brabo Inclusive aqui mano Falar pra tu que eu ainda boto ele Talvez ela na frente da Ellen também tá Aí ó Tá bom tá bom Diz aí o que achou mano E aí comenta aí se concorda Discorda O que que você mudaria Tá bom E deixa aquele likeão também Firmeza É isso mano Achei justo Achei justo Que venham os próximos bonecão E tem muito hein No canal 2 a gente reagiu lá Os demonstrações né Das outras facções que estão chegando E depois eles foram lá E mostraram a galera lá Meio Ascatsuki também Uns bonecos meio lendários lá né Tem muita gente pesada pra chegar mano Mas por enquanto Tá aqui a minha visão Desse comecinho de jogo Tá ligado Manda de vocês aí também Manda de vocês aí man